Fala galera aqui em Fáscoa e Guedes, pessoal Trazendo mais um vídeo, galera Hoje, galera, eu não pude trazer Epic, pessoal Porque tô arranjando outro gravador, pessoal Porque, como eu vou dizer, no Mobzenho Quando eu vou entrar, o bagulho fecho Eu sei como até tirar esse bagulho Só que no meu celular não dá, tá, galera Então eu vou arranjar, tá, pessoal O que hoje eu tô trazendo, pessoal Hoje eu tô trazendo uma outra coisa diferente, galera É o aplicativo pra fazer cartoon, tá, galera Se você quer baixar e tal Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá, galera Se você quiser baixar Então baixa aí, tá, galera E vamos pro vídeo Então, né, galera O que a gente vai precisar, né A gente vai precisar baixar, pessoal Um template aqui pra gente fazer, tá, galera Então vamos lá Quando eu baixar, eu volto Galera, eu não consegui baixar, tá Mas eu vou tá fazendo um, tá, galera Então vamos lá Beleza, galera O que a gente vai fazer primeiro Você vai vir aqui, hein Aqui nessa ferramenta aqui Que eu tô apertando, tá, galera Você vem Se você quiser, você usa simetria Se você fizer uma coisa Eu vou fazer do mesmo lado, tá, galera Então deixa eu botar a cor preta Tá E vamos fazer Vou fazer desse jeito aqui, galera Beleza Aqui Eita Vou tirar aqui Pronto Fiz desse jeito, né, galera Então Deixa eu botar mais pra cá Você vem aqui É Aí você bota a simetria de novo, tá, galera Aqui Na simetria De novo, tá Você vem aqui E faz isso, ó Que vai sair do mesmo lado, tá, galera Vem aqui E faz isso, tá, galera Pra Ficar encostando, tá, galera Aqui Cadê Vamos ver Vamos ver Ó Beleza Tira aqui a simetria Agora Eu vou fazer o resto, tá, galera Aí Eu vou vir aqui E Fazer A luva do cara, tá Ou se não Sei lá O que você quiser Um casaco Vou botar Vou botar Botando simetria De novo, galera Que possa ser Que você Vá usar o tempo todo, né Fazer dos mesmos Lados iguais, tá, galera Você vem Faz isso Deixa eu ver Que a gente Não pode deixar Tão fino, tá, galera Tem que ficar Muito bom Tá, galera Tá, vamos continuar Aqui Fiz isso Epa Esse aplicativo, pessoal Ele é muito bom, galera É muito bom Aqui Tá Vamos dar um pra frente Aqui Epa Epa, não Droga, galera Eu fico com medo Tá ligado Por aí É, né, galera Não dá pra Perceber tanto, né Isso é normal Mas tá bom, né, galera Cadê Vamos ver Ficou muito gordo Mas de boa De boa Eu vou fazer Mais coisa, tá, galera O cara ficou muito gordo Na moral, hein Tá, né, galera Beleza Tá assim O que você vai fazer agora, né, galera Você vai vir aqui Nessa ferramenta De novo Só que em estilos Tá, galera Você vai vir aqui E já Vai tá Não vai tá marcado Porque Talvez se esteja marcado Aí você deixa Você faz isso aqui, ó Ó Se não ficar igual, galera É tudo bem, tá Só você puxar aqui E já que dá pra você fazer igual Você não vai precisar, tá, galera Porque isso aqui é muito fácil Olha, galera Apende pro pai aqui, ó Tá Não fiz igual, mas Tá suado, né, galera Aí você vem aqui Nossa, tá ficando estranho, né, galera Tá ficando estranho esse cartão aqui Na moral Você vai vir aqui Aqui Não tem problema Se ficar muito apagado Tá Foi escuro, tá, galera Epa Bugoso Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui, aqui, aqui Aqui É, né, galera Então, agora Vamos tirar Dessa ferramenta E vamos pra Vocês viram Ela não apertando Foi aqui, ó Beleza Agora eu vou tá fazendo Isso aqui, ó Ó, ó Tá fazendo Isso daqui Você não fez isso? Você não vai Eu vou fazer Outra coisa Na outra mão, tá, galera Que aqui Eu não vou fazer isso E eu venho aqui E faço isso Fiz isso, tá, galera Agora eu vou Fazer uma espada Agora segurando aqui Uma espada, tá Epa Essa espada vai ficar Defeituosa Na moral, velho Vai ficar parecendo Uma Kind Uma flaca Uma espada, galera Então, peraí, galera Já sei Que a gente pode usar Sei lá Um suí Então, peraí Vou fazer assim mesmo Vai ficar horrível Esse cartão, galera Caraca Beleza Não ficou igual Nas pontas Mas De boa Agora Deixa eu ver Se presta Se você botar Simetria aqui Queria botar Tá ligado Não Não, eu não quero Isso Não Rapidão Não Vai ficar Horrível Galera Vai ficar horrível Galera Vou tirar Vou tirar Não dá mesmo Então, vamos fazer Vamos provisar Nessa Nessa Espada Defeituosa Galera Tá parecendo uma Uma coisa Que eu não quero De ver Uma coisa Que eu não Quero De ver O cara O cara é muito burro Velho Comprou uma espada Defeituosa Velho Não é se fosse Vida real Então, galera Foi isso Próximo vídeo Eu continuo Tá, galera Se você gostou Deixa seu like Aí Galera No próximo vídeo Eu começo Tá, pessoal E eu vou ver Se dá Pra outro Gravador Tá, galera Pra eu gravar A série de Minecraft Porque tem vídeo E galera Um aviso Eu tô pra comprar Um computador Galera Ou se não Eu vou ficar Filmo também Gravando séries No computador Galera Isso mesmo Então Se você gostar Galera Deixa seu like Aí Favorito Galera Tá, pessoal E foi mal Que no vídeo passado Que eu fiz Aquela casa de gravação E tal Aquelas coisas Eu, galera Não botei Não editei Pra botar os blocos Tá, galera Então Eu prometo Que Na próxima Sei lá Construção Eu boto Tá, galera Na tela Os nomes Então É isso, galera Falou E tchau